Meu Amor Leva junto meu tormento Saudade é minha senhora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Leva longe esse lamento De um tempo que foi embora Leva junto meu tormento Saudade é minha senhora O tempo que tudo pode curar Não deixa areia no mesmo lugar Não muda a lembrança de um tempo bom E desse jeito a vida passa Eu nem percebo ela passar Respiro e bebo num gole a cachaça Que arde a beça no peito Não tem jeito eu fumo cigarro Eu olho a fumaça Eu perco meu tempo Andando à toa no meio da vila pensando Que tudo na vida tem jeito Eu juro que tento sair desse rio do tempo Mas lutar contra a saudade É tentar brigar com o vento Ele é nada mais me vence Bato forte no vazio que nem sente Esse é o preço que eu pago Pelo apego que eu tenho Eu mereço, deixa assim Você sabe, nunca tive outro endereço Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Eu fico pensando no amor Que o vento levou e só me trouxe agora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Eu fico vagando na noite Fingindo que a dor já não mais me incomoda Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Fingindo que a dor já não mais me incomoda Fingindo que a dor já não mais me incomoda Fingindo que a dor já não mais me incomoda Fingindo que a dor já não tinha Fingindo que a dor já não hai Fingindo que a dor já não teve Isso é uma boa aí?